Aja sauda a todos, muito boa noite. É com imensa alegria que a Junta de Freguesia se associa à abertura das festas da Vila das Lages 2023. E após uma semana de ameaças de mau tempo, São Pedro brindou-nos com esta noite magnífica para encerrar as festas de verão da Ilha Terceira. Minhas senhoras e meus senhores, um cumprimento especial a todos que já se encontram no nosso arreial, preparado da melhor forma para vos receber e para vos acolher durante esta semana, que irá durar até o próximo dia 7 de outubro. Sim, a Vila das Lages está em festa, a Praia da Vitória e, acima de tudo, a Ilha Terceira. Uma palavra especial de agradecimento e reconhecimento à Comissão de Festas da Vila das Lages 2023, um grupo de casais que abraçou este projeto com um ano e que hoje começa a apresentar o seu trabalho e o seu esforço para que conseguíssemos honrar São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora de Rosário. Agradecer também às empresas da nossa Vila, que muito contribuíram também para que esta atividade se executasse, às nossas instituições que estão presentes no nosso arreial e que ao longo da semana vão dar o seu contributo para que esta semana aconteça e que consigam também vos acolher da melhor forma. Vejam neles aqui a nossa casa, o nosso abraço, o nosso sorriso, na nossa porta aberta para vos receber da melhor forma. Um trabalho a eles que vai ser uma semana difícil, uma semana de muito esforço, de muito sacrifício e que, mas acima de tudo, em prol do bem comum que muito precisamos nos dias de hoje. Um reconhecimento às famílias lagenses e um reconhecimento a cada lagense que, de uma forma ou de outra, contribuiu para que estas festas se alinhassem na forma como hoje estão aqui. Uma palavra especial aos nossos imigrantes que estão entre nós ou que nos escutam através da Vitec e que, através desta palavra, sintam realmente que as lajes vos acolhem em cada dia, num beijo, num abraço, mas acima de tudo, neste reconhecimento que esta é também a vossa festa e sempre será. Mesmo longe da terra natal, Nossa Senhora de Rosário e São Miguel Arcanjo vos abençoe, vos proteja e, acima de tudo, nos ajude. Como também aos nossos estudantes e a todos aqueles, por motivos de trabalho, não podem estar connosco esta semana. Após este agradecimento, queria fazer também um reconhecimento porque estas festas dão início também à entrada do novo parco aqui na nossa vila, o padre Nelson Pereira, a Junta de Freguesia reconhece aqui publicamente e deseja que esta sua missão seja de sucesso, acima de tudo, para o povo, que eventualmente ele é confiado, mas acima de tudo para esta paróquia, que é uma das maiores paróquias da Ilha Terceira. Um reconhecimento também, e se me permitem, ao Governo Regional, porque pelo segundo ano consecutivo, agracia e reconhece a Vila das Lages na terça-feira com tolerância de ponto. O ano passado nós dermos provas e quem esteve aqui na nossa vila conseguiu ver que realmente as Lages tinham razão. A terceira fica mais rica com a tolerância de ponto das Lages. Foi um dia de imensa alegria em que conseguimos desde o bolo de leite, a tourada, a festa à noite, os arraiais, nós esgotamos tudo o que havia para esgotar. Nós conseguimos encher esta vila, o conceiro e a ilha nesta grande festa, que é a festa da Vila das Lages. Tudo isto se deve ao voluntariado, tudo isto se deve ao esforço em trabalhar para o bem do povo. Não esqueçamos disso. E isso é um marco que a Vila das Lages tem e que representa cada um de nós. Fazer festa parece muito fácil para os olhos dos outros, mas fazer festa dá muito trabalho. A Festa das Lages, minhas senhoras e meus senhores, é uma das marcas identitárias do povo lagense. Mas, acima de tudo, a festa que o povo da Ilha Terceira faz é uma marca deste povo, que não podemos e nem queremos que acabe. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela vossa atenção. Que comece a realização das festas da Vila das Lages 2023. Senhoras e senhores, vos espera Lages, Rainha do Milénio. Muito obrigado, muita saúde e, acima de tudo, bom tempo. Obrigado. Olá, boa noite. Depois aqui da intervenção do Presidente da Junta de Freguesia da Vila das Lages, resta-me também, em nome de toda a nossa equipa, dizer então aqui, sejam bem-vindos às festas da Vila das Lages. Estas festas também em honra à Nossa Senhora do Rosário. São as festas que terminam aqui o ciclo de festividades que tivemos ao longo de todo o verão. São aqui as festas de despedida da Ilha Terceira, as últimas a acontecer, e que realmente também são umas festas aqui com grande expressão, conhecidas por toda a ilha, conhecidas habitualmente pela presença também do desfile com a Rainha, que também já tem sido uma tradição de longos anos aqui na Vila das Lages. Este ano com o tema Lages, Rainha do Milénio. Este tema que também visa dar destaque aqui aos anos 80, às músicas e danças e aos êxitos dos anos 80, também dos anos 90, e que também aqui encaminharam-nos para a chegada do novo século, aqui a chegada do milénio, e assumindo-se aqui as Lages como Rainha do Milénio. Esta edição conta, uma vez mais, com o habitual aqui da programação da Vila das Lages, nomeadamente a Terça-feira das Lages, a conhecida Terça-feira das Lages, onde haverá o já tradicional bodo de leite, e é desta vez novamente com a tolerância de ponto, concedida pelo Governo Regional dos Açores, algo que também aconteceu o ano passado, algo também pelo qual o povo lagense lutou bastante, e que finalmente então foi concedida o ano passado. Este ano repete-se pela segunda vez esta tolerância de ponto da Terça-feira das Lages, com o bodo de leite previsto aqui então para a próxima Terça-feira, que certamente irá chamar muita gente aqui às Lages. As festas terminam no dia 7 de outubro, até lá a programação é variada, olhando sempre aqui então para as Lages Rainha do Milénio. Hoje teremos o desfile de apertura, antes ainda existe também o desfile das filarmónicas aqui da casa, quer da Progresso Lagense, quer da Recreio Lagense, também haverá o desfile da marcha oficial destas festas, haverá também o desfile da Parada das Lages e então este desfile de apertura para terminar a noite. Nós estamos aqui mesmo junto à Igreja, aqui com o seu padroeiro também o São Miguel Arcanjo, que se une em Nossa Senhora do Rosário para fazer a festa. Estaremos a acompanhar até ao fim o desfile, onde também de seguida haverá o discurso da Rainha, o momento musical e a sessão de fotos para terminar esta noite. Uma vez mais agradecer pela companhia, nós iniciamos aqui este ciclo de festas nesta joanina, antes como habitual tivemos a noite de rei, já este ano o carnaval, tivemos o bote e vários apontamentos de direitos ao longo do ano, que já são habituais. Aqui o verão é realmente o ponto alto. Como dizia, iniciamos com as sas joaninas, transmissões todos os dias, depois fomos acompanhando algumas festas pelas freguesias, nomeadamente as Fontinhas, a Vila do Porto Judeu, o São Sebastião e não só. Também estivemos em direto todos os dias nas festas da Praia, aqui as nossas festas conselhias da Praia da Vitória e fomos marcante presença não só nos desfiles de apertura, mas também em boudos de leite, em cantorias, em vários momentos de algumas festas de freguesia e terminamos então agora neste ponto alto com as festas da Vila das Velares, cumprindo a nossa missão estabelecida desde o início de levar até si o melhor dos Açores, o melhor da nossa cultura, das nossas festividades. Mais um ano aqui a terminar as nossas festividades de verão, mas o nosso trabalho continua durante todo o ano, como é óbvio, mas gostaria de agradecer aqui, terminado este ciclo de festas do verão, todo o carinho que recebemos ao longo de todos os direitos. Realmente é esta a nossa maior motivação, é o carinho que recebemos, não só de quem está aí em casa a acompanhar-nos em todos os direitos, mas também de todas as pessoas que passam por nós, que são entrevistadas aqui por nós, como hoje teremos a oportunidade de ouvir os presentes aqui na Vila das Lares e todas elas têm sempre uma palavra de carinho. Essencialmente os nossos imigrantes, que tivemos o privilégio de se ter aqui connosco durante o verão, agradecem-nos sempre muito o trabalho que fazemos e realmente é uma recompensa muito boa estar aqui, a trabalhar. Nós que também assumimos esta missão e que muitas vezes achamos de estar com a nossa família para levar até si o melhor da nossa cultura e receber todo este carinho, a recompensa realmente todo o nosso trabalho, é a nossa maior motivação. Por isso, obrigado uma vez mais por este ano termos sido o canal da sua preferência na transmissão das nossas festividades locais. Vamos continuar por cá a ver o ambiente vivido. A chegada do Cortejo, aliás neste caso a saída do Cortejo junto ao Jardim Público da Vila das Lares só está previsto por volta das 22h15, até lá teremos outros momentos e vamos continuar então a ver aqui o ambiente de festa e quem sabe a ver alguns rostos conhecidos também aqui da Vila das Lares e de outras freguesias que possam, de outras pessoas de outras freguesias que possam estar cá, tendo em conta também que estas são umas festas bastante conhecidas. Vamos ver então este ambiente, para já aqui a praça ainda não está totalmente cheia, as pessoas agora que estão a começar a chegar à festa, mas certamente que também será uma festa que convida muita gente e por enquanto também com São Pedro a convidar, realmente costuma-se ter o tempo da festa da Vila das Lares, que é quando começa a chegar aqui o frio, o vento, a chuva, mas para já e que assim se mantenha durante toda a semana, o tempo está a convidar. Se está aí em casa e ainda há a possibilidade de vir até às festas, ainda vem a tempo, ficamos aqui então à sua espera. Quanto a si, obrigada então por estar desse lado e continuo a acompanhar-nos esta noite. Até já! Vamos ter então agora o desfile das Filharmónicas aqui da Vila das Lares, Progresso Lagesse e também Recreio Lagesse. Entretanto, junto de mim tenho então aqui voluntárias de ser uma associação que também trabalha aqui com os animais em diversas áreas, que também já é conhecida pelos terceiros países e que também dá aqui um grande apoio, nomeadamente em resgatar animais do rua, animais também abandonados, um trabalho também no que toca à esterilização. E entretanto, vão-nos explicar então o que é que vão estar cá a fazer toda a semana, se tudo correr bem, durante estes dias até o dia 7 de outubro. Nós vamos estar aqui com alguns produtos de artesanato e outros produtos que são doados também, tudo isto mais ou menos é tudo doado e nós estamos aqui a tentar obter fundos para a ser, porque temos contas muito grandes nos veterinários que temos que abater, obviamente. Realmente ainda existem muitas dificuldades neste sentido. Muitas dificuldades, porque as pessoas pensam que as entidades oficiais contribuem de uma maneira muito sólida, mas não. Se não fizermos estes eventos, as contas são tão elevadas que nós não conseguimos fazer face aos animais que recolhemos em condições muito mais atropelados, doentes. Portanto, temos que inventar-nos, todos os dias temos que nos reinventar para conseguirmos pagar essas contas. Aqui está bem porquê ser voluntária? Porque eu acho que nós gostamos imensos de animais, eu tenho dois gatos e duas cadelas e alguém tem que fazer este serviço e então alguém tem que ajudar, porque realmente nós temos um gatil feito à nossa conta, um canil feito à nossa conta, ou seja, as outras duas associações que têm apoio da Câmara nós não temos. Como disse a minha colega, temos apenas um pequeno apoio do Governo, portanto uma portaria da Secretaria Regional de Agricultura, tudo o resto é suportado pela SER, então nós temos que nos reinventar todos os dias, em todas as situações, porque até animais por exemplo que perdem os donos, que vão para a rua, além dos atropelados, que depois nunca são de ninguém, porque as pessoas também não os chipam, portanto nós temos que estar aqui a inventar e na nossa associação tem quem trate, por exemplo, dos animais, do gatil, dos gatos, dos cães, nós as duas, como estamos um pouco mais longe, vamos apoiando mais os eventos e tentar obter fundos o máximo possível para fazer face às despesas. E este verão conseguiram ainda fazer alguns eventos? Conseguimos fazer vários eventos e conseguimos fazer algum dinheiro, cada vez mais as pessoas da classe etária mais jovem estão mais sensibilizadas à causa animal e temos conseguido bastante com estas doações também que fazem, porque nos permite, se fôssemos comprar, não conseguíamos, mas como nos dão uns produtos, nós conseguimos obter algum lucro. Muito bem, muito obrigada e também força em que tudo ocorra bem aqui nesta vossa missão também durante estes dias. Muito obrigada a nós, foi muito bom, muito obrigada, boa noite. Fica também aqui o apelo para passarem por cá, na Vila da Zolares e também através da página do Facebook para conhecerem mais sobre o trabalho da SER e também contribuírem de algum modo. Realmente são várias as pessoas que por cá passam nas festas, neste caso com uma missão e um propósito muito específico e que também merece a nossa atenção. Vamos então aguardar pela chegada das filarmónicas. Até já. Enquanto aguardamos então pelas filarmónicas, ainda temos tempo para continuar aqui a ver o ambiente da festa. Juntamente tem aqui então duas senhoras imigrantes, uma delas que realmente dizia que se lembrava de ter falado para a Avitec, na altura também comigo, aí em 2019 quando estávamos aqui neste exato espaço a transmitir também o cortejo de 2019. E passados estes anos voltamos então a estar aqui à conversa, voltamos a estar na Vila da Zolares. Temos que vir sempre às festas da Zolares, não é? Então tem aproveitado as festas todas? Tenho, é mesmo que a chuva vou sempre. Até agora qual foi a festa que gostou mais? Deixa-me pensar, qual é a festa que gostaste mais e dali-nos? Eu gosto delas todas. Também gosto delas todas. Foram as da praia, gostaram do desfio da praia? Ah, gostei muito. Ela não apanhou, mas eu apanhei a festa da praia. Gostei muito, foi muito bonita. E agora aqui para a Zolares, o que é que se espera destas festas? Ah, o bom de leite, a pressão. E hoje para o desfio, também está curioso? Também, sim. E aqui, a festejar aqui é sempre por diferente. Quando se está lá, nunca tem o mesmo salvo? Mas a gente vê sempre na TV, depois eu gosto muito de ver. Não perdo nada. As sãs boninas, eu vejo as maras, toda a festa. Eu gosto de ver. Também está aqui doida para chegar ao dia de bom de leite. É, gosto muito de bom de leite. E gostei muito, eu gosto dos sermões que o Sr. Padre fez aqui as festas. O Padre novo, também caro. É verdade, uma maravilha. Gostava muito do Sr. Padre Luís, mas este tamanho é muito bom. Boa pessoa. E já tiveram oportunidades de hoje, aqui no Arraial, ver algumas pessoas conhecidas? Já vimos, imigrantes ali na... Foram à recepção imigrantes convosco? Fomos, e é a que estamos muito, muito, muito. Adorei ver o Sr. Padre a falar e agora vou ver uma pequena a cantar, que é a filha de uma prima de meu marido. Ela vai cantar a Nossa Senhora do Resorio. Sentei que os imigrantes estão sempre bem recebidos cá, por mais anos que passam? Sempre, 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 muito mais recebidos. É sempre uma maravilha vir aqui e ver toda a gente. Aqui hoje, durante o desfile, vão falar muito dos anos 80, os anos 90. Que memórias é que estas senhoras têm tão bem aqui desses anos? Oh, muito boas. É sempre bom. É sempre bom recordar o passado. Às vezes até dá saudades do passado. Há muitas. Há muitas saudades do passado. Não sei se querem aproveitar esta ocasião para mandar beijinhos e abraços para alguém. Ai, quero. Para os meus filhos, para os meus irmãos, que devem estar a ver. A todos os meus amigos, tantas pessoas que gostam de estar aqui e não podem estar. Alguns doentes e para toda a gente. Muitos beijinhos para todos e saudades. E a senhora tem boijinhos? Tem muitos para toda a família. No Canadá, especialmente. Na América, os meus amigos são todos americanos. E esperar que eles possam vir um dia cá também, não é? E os meus filhos estiveram aqui, mas foi só duas semanas que já se foram embora. Às vezes a vida não dá para mais, não é? É porque eles têm que ir trabalhar. A gente somos já velhos, temos que ir aproveitando. Muito bem. Muito obrigada às senhoras e que para o ano haja saúde. E fico aqui à vossa espera para o ano para falarmos novamente. É a segunda vez que eu falo com a menina. Muito bem. Muito obrigada e aproveitem as festas. Obrigada. Obrigada. Vamos então continuar por cá ver o ambiente vivido e como habitual todas as nossas festividades aqui na Ila Terceira, por toda a Ila Terceira, são marcadas pela presença de muitos imigrantes. Muitos deles que também vieram na altura das Sanjoaninas ou pelas festas da praia e que continuam então por cá até às últimas festas aqui da Ila Terceira que encerram o ciclo de festas de verão, as festas da Vila das Lája, em honra à Nossa Senhora do Rosário. Até já. Obrigada. 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 Um elemento representante da Comissão de Festas de 2022 vai entregar uma faixa comparativa no Estandarte da Sociedade Filarmónica Progresso Legense. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Agora junto de mim tenho então Ana Martins desta Filarmónica Progresso Agência que acabou de passar por nós. Ana, qual a importância de uma Filarmónica aqui nas festas? Vocês marcam presença hoje e não só aqui durante todas as festas da Vila das Láxias? Sim, é verdade. Penso que é importante a participação das Filarmónicas, neste caso somos duas aqui na Vila, a participação das Filarmónicas no programa das festas, digamos assim, porque representam uma instituição da nossa Vila e de cada local, cada Filarmónica representa a sua localidade. Temos todo o gosto em participar e pronto, é isso. Como é que descreves também aqui as festas da Vila das Láxias a encerrar este ciclo de festas? Acho que são uma maravilha, umas festas grandes, uma semana inteira de festa, que fechamos em beleza. As Láxias, pronto, conhecida como a freguesia ou a Vila Presada, gosta de manter aqui a tradição de encerrar as festas de verão e eu acho que fazemos um bom trabalho. É fácil manter também aqui a vossa atividade, ainda para mais depois da pandemia que tudo ficou afetado? Sim, quebrou ali um bocadinho o ritmo, mas a pouco e pouco, acho que já o ano passado fizemos umas grandes festas e este ano tenho a certeza que irão ser também ótimas festas. E aqui na Vila das Filarmónicas, tem sido fácil cativar os jovens, por exemplo? Sim, no contexto da Filarmónica, pronto, cada vez mais torna-se complicado cativar. No entanto, temos conseguido este ano, abrimos novamente a nossa escola de música. Até deixo o convite, se alguém quiser se inscrever, ainda vai a tempo. Reabrimos a nossa escola de música com o intuito mesmo de tentar cativar os mais novos, a integrar as Filarmónicas, que é algo muito importante, porque nessa área a pandemia afetou um bocadinho e notamos que estamos cada vez com mais problemas em arranjar músicos. Muito bem, muito obrigada e que sejam também aqui umas boas festas. Obrigada. Obrigada. Vamos então agora aguardar a chegada da próxima Filarmónica Recreio Lajense. Por nós passou então o progresso Lajense. E depois da passagem das Filarmónicas, teremos então o desfile da Marcha Oficial. Aqui também alusivo ao tema Lajense, a Rainha do Milénio. Até já. E depois da passagem das Filarmónicas, teremos então o desfile da Marcha Oficial. E depois da passagem das Filarmónicas, teremos que não sejam também, não sejam também, não sejam também, não sejam também. A vila travação da barra, pelo setal da Rua das Lojas, a vila hermónica da sociedade do Recreio Lajense. Música O representante da Comissão das Festas do Instituto 23 vai carregar uma faixa comprometida desta festa no estandarte da Sociedade de Recreio de Associação. Música 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 e dar-lhes a fazer um concerto, porque eles podem demonstrar. E hoje em dia as nossas filharmônicas têm demonstrado esse trabalho diferente e é o que nós vamos fazer, por exemplo, este ano, vamos fazer concertos, se o tempo permitir, o ano passado éramos para fazer com o grupo Folclore, isso não aconteceu derivado às condições atmosféricas. Neste momento, este ano, tudo indica que nós vamos conseguir fazer o nosso concerto e nós vamos fazer um concerto, não só meramente um concerto de filharmônica, nós vamos trazer a Sónia Pereira connosco, para cantar connosco, fazer um espetáculo aqui na nossa vila, aquilo que nós fizemos já em outros locais este ano, inclusivamente nas festas de Santa Maria Madalena, que participamos e levamos a Sónia connosco e fizemos lá um concerto. Por isso que queremos presentear a nossa Vila das Lás com um concerto do género. Por isso as nossas filharmônicas têm o seu lugar e têm a sua palavra a dizer, à noite há tempo e lugar para toda a gente. Portanto, há que saber inovar para atrair pessoas e também para dar continuidade a estas instituições. Exatamente, exatamente. E para isso é que nós estamos andando sempre a trabalhar e as nossas filharmônicas têm demonstrado sempre isso. Por isso é que há que acreditar e não pensar que as filharmônicas são únicas exclusivamente para fazer as precisões, as croações e os pezinhos, como antigamente, que era a meduíza de músicos que faziam os pezinhos. Há que pensar que as nossas filharmônicas conseguem, e elas têm demonstrado, conseguem fazer muito mais. Não roubo mais tempo. Muito obrigada e que sejam também aqui umas boas festas. Ok, muito obrigada. Obrigada. Ficamos com as palavras do maestro Durval Festa e agora é tempo de aguardar pela chegada da marcha oficial destas festas da Vila das VLAGES 2023 e de continuar a ver o ambiente por cá vivido. Também de notar que, realmente, desde que iniciamos a nossa transmissão, muitas pessoas têm chegado até à Vila das VLAGES. O Arraial já está composto, desde o Jardim Público aqui até à Igreja. Nós continuamos por cá até o final da noite. Até já e obrigada pela companhia. De relembrar que o tema das festas é lajes, a rainha do milênio e que a marcha oficial traz então o tema foi nas lajes que nos vimos. Também aqui as lajes como ponto de encontro nos anos 80 e 90, através das diferentes músicas e danças e onde realmente muita gente se conheceu através das tendências e dos êxitos de altura que se prolongaram então para a entrada no milênio, na entrada também no novo século. Entretanto, junto de mim, tenho aqui estas três simpáticas senhoras que eu encontrei. O que é que trouxe aqui as senhoras até à Vila das Lajes? Olha cá, vim este ano, aliás, eu venho todos os anos, mas este ano, olha, o Guato está em casa sentada no sofá, vim à festa. E a senhora, então, não é cá da Vila das Lajes? Não, não, sou de Angra. Moro mesmo em Angra, ali é o Pedro Alto das Covas. Aqui costuma-se dizer que às vezes os últimos são os primeiros que já aqui a festa da Vila das Lajes é as últimas a encerrar. O que é que acham aqui destas festas? Eu acho divertido, mas este tanto eu acho que há pouca gente. Eu acho que há pouca gente, mas é sempre bonito e o bodeleiro também é muito bonito. Eu corto hoje para dar um passeio. E durante o verão foi a outras festas? Sim, há várias. Além das Sãs Joaninas, fomos a São Mateus, também gostamos muito, olhamos à praia, vários lugares. Vimos dizer que foi um ano forte de festas. Sim, mas a gente tem que aproveitar. E que gostou assim mais de alguma ou todas foram boas? Para mim, e gosto muito das minhas festas das Sãs Joaninas, sou de Angra, mas também gosto, o São Mateus também foi bonito, a praia foi bonita. E tive pena, não ia mais. Para o ano, quem sabe, possa ir a mais. Para o ano, se a gente chegar lá com vida e saúde, pode ser que nos calhe. E hoje aqui, já viu muita gente conhecida ou nem por isso? Algumas pessoas, tenho várias pessoas de Angra. E tenho aí alguns familiares também. Aqui este ano, o tema das festas fala muito sobre os anos 80, os 90, a entrada também aqui no novo século, nos anos 2000. Que memórias é que tem desses anos? Dos anos 80, algumas canções, já sabe que era diferente, as festas, as iluminações, a gente gostava mais de, naquela altura dos anos 70, de namorar, de andar com os anos para cá e para lá nas iluminações, agora é diferente, completamente diferente. Agora a gente vem para distrair. Mas há saudades dessa altura? Há saudades, dá, 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 há muitas saudades. Já sabe que o tempo que vai ficando para trás, a gente vai ficando sobre saudades. E aqui estas senhoras, estão a gostar até agora da festa ou não? Estou a gostar muito. E todos os anos vai à festa da Vila das Mães? Não, nem sempre todos os anos, só que para cá só hoje vim. E temos sorte que por enquanto o tempo está a aguentar-se, não é? Está a aguentar-se, não é? E a chuva já está bom. Mas as festas das Mães já é sempre aquele tempinho mais fresquinho, não é? É sempre mais fresquinho. Aqui, esta senhora, sei que vive então no Canadá, não é assim? Vive no Canadá há 43 anos. E vem sempre cá às festas da Vila das Lages e vem cá no verão ou não? Normalmente a festa das Lages vem sempre. E gosta destas festas? Adoro, adoro tudo. Desde a tourada, às iluminações, tudo. Eu gosto, gosto de participar em tudo. Para quem é imigrante, qual é a maior saudade? Oh, a saudade, pois, é recordar os tempos que passámos cá. Saí aqui no ano de 80. E é recordar todas as festas que vínhamos. Eu gosto de tudo. Não há uma festa que eu não goste. E é bom voltar a ver também os amigos e a família? Oh, sim. Praticamente vêm todos os anos agora, já reformados. Então passamos aqui o verão e só vamos depois do fim da festa das Lages. E gostava de um dia voltar a viver cá de vez ou não? Não, não, não. Não é possível, não é, a vida é outra. A família fala mais alto. Filhos, netos, amigos, temos lá a nossa vida já estabelecida. Aqui nas festas das Lages, então é para participar todos os dias? Como é que vai ser? Olha, hoje não podemos faltar a abertura. Eu vou de leite, sem falta. E uma ou outra tourada, não todas, porque vivemos, não é muito lógico que isto aqui é tudo perto, mas o estacionamento, uma tourada ou duas vai-se ver. Aqui as festas das Lages também são sempre muito afamadas pela rainha, está curiosa para ver? Oh, este deve ser sempre bom. Eles fazem sempre por chamar o povo e eles são prezados nas suas festas. Aqui o termo da terceirense é muito prezados nas suas festas. Muito bem. Não sei se as senhoras querem mandar banjinhos para alguém. Olha, mando banjinhos para o meu marido que ficou em casa. Que eu disse logo, eu vou ficar em casa, não sei se é cadeirãozinho a descansar. Olha, um banjinho para ele. Muito bem. Para o meu filho, para a minha nora também. Não sei se as pessoas estão cá na festa, estão em casa. Mas um banjinho para eles também. Para a família toda, um banjinho. Muito bem. E a senhora? Eu a para todos, para o Canadá, sei que os meus filhos são capazes de não ver, mas tenho lá muitos amigos, especialmente a senhora Maria, o senhor José Barcelos e a família. Muitas saudades e até breve. E até porque existem muitos imigrantes que estavam de estar cá e não estão, não é? É verdade, é verdade. Poderam cá estar, mas há muitos factos de não poderem cá estar. Visitas para todos. Muito bem. Muito obrigada. E aproveitem também aqui as nossas festas. Obrigada, obrigada. Ficamos então aqui com estas palavras. Vamos aguardar pela marcha oficial das festas da Vila das Lages 2003. 2023, aliás. Com o tema Tabói foi nas Lages que nos vimos. E continuamos por cá, Tabói, a ver o ambiente de festa. Muito obrigada pela companhia. Até já. Junto de mim tenho então mais algumas pessoas que decidiram então neste serão de sábado vir até à Vila das Lages para assistir ao desfile de apertura e também todos os momentos que estão a ser proporcionados aqui nesta programação da apertura das festas da Vila das Lages 2023. Porquê que decidiu então vir aqui à Vila das Lages? É habitual? É sim senhora, já é habitual vir todos os anos. E o que é que está a achar até agora? Ainda não passou o desfile nem a marcha, mas o que é que acha aqui do ambiente? Por enquanto ainda não vi nada, não posso dizer nada, mas acho muito pouca gente. Acho que à vista dos outros anos não tem ninguém. Já tive aqui dias de chevoeiro e tem muito mais gente do que hoje. Se calhar as pessoas estão a aguardar para o dia do Bodeleite, será? Será, pois eu não sei dizer, mas será que é. Aqui este ano o tema é Lages Rainha do Milénio. Vamos falar aqui muito dos anos 80, 90, entrada nos anos 2000. O que é que acha aqui deste tema? Pois eu agora que tu ouvi, quem não sequer sabia o tema, o que era. Vai só para vir porque já é conhecido aqui o desfile ser bom, não é? É sim senhora, é exatamente. Todos os anos é um desfile afamado. Exatamente, é uma festa que a gente gosta, é a última festa. Já viu muita gente conhecida? Ah, nem por isso, nem por isso, mas vai aparecendo sempre. A noite ainda é grande. Ainda é grande, ainda é grande. E vai ser para vir todos os dias ou não? Não, eu também vim hoje porque eu quero ver o meu filho sair no cortejo, o Walter Silva. Então depois, se calhar, durante a semana vai ver se vem ou não, não é ainda? Ai, depende a pachurra. Depende também do tempo, não é? Do tempo, exatamente. Muito bem. E aqui estas senhoras, o que é que estão a achar até agora da noite? Pois também temos a achar a mesma coisa, porque é muito pouca gente. Mas, não sei, se as pessoas tiveram medo do mau tempo, que diziam que ia fazer mau tempo, não sei se foi isso, que afastou as pessoas, que acho que pouca gente, pouca era costume. Mas as festas das laças não são as mesmas, mas tem uns pinguins de chuva e um ventinho, não é? Sem dúvida. Tem sempre uns pinguins de chuva, tem que ter sempre uns pinguins de chuva. O tempo das festas das laças? Pelo menos no fim das touradas tem que ter sempre uma chuvinha. E costuma vir então aqui todos os anos? Não, infelizmente não. Agora vem poucas vezes. Tenho um netinho, tenho coisas a fazer e depois já não vêm todos os anos. E durante o verão, foi a mais algumas festas ou não? As festas da minha freguesia e pronto. E as festas da Agualva também, também fui. Deu para aproveitar um bocadinho? Deu, deu para consolar. E que para o ano haja saúde para voltar a vir, não é? Há de vir mais, se Deus quiser. Muito bem, deixe-me ver se consigo estar aqui a falar com esta senhora. E a senhora decidiu vir aqui às laças, porquê? Eu era costume vir, não vem todos os anos, nem todos os dias. Mas a festa das laças geralmente, a festa que fecha, vem mais vezes. E acha que o desfile também vai ser bom, não é? Porque já há fama. Eu nem sei o tema, eu nem sei o tema dele. Também não. Mas mesmo assim decidiu vir, não é? Sim, viemos. E vai ser para vir todos os dias ou não? Ah, depende do tempo, da discussão. Muito bem, sim senhora. Não sei se as senhoras querem aproveitar para mandar também aqui beijinhos e abraços para alguém ou não. Olha, temos parentes... Temos familiares na América, tios e primos. Se eles estiverem, se eles virem, mando beijinhos para eles todos e para todos os imigrantes. É verdade que muitos também nos estão a ver e gostavam de estar cá. Ah, é se não. Temos parentes lá fora na América e eu estive no Canadá há uns anos. Tenho pessoas amigas que já, com certeza, que já não me conhecem, mas ainda tem lá algumas pessoas amigas. Portanto, sabe dar valor a estar longe, não é? Ah, sei. Nunca é igual? Não, sei dar o valor àqueles que vêm e àqueles que estão lá a ver sem poder vir. Sei dar o valor, porque eu estive lá, também estive só 10 anos, mas mesmo assim a saudade era muito grande. E lá não há festas dessa forma, ou mesmo as que existem não têm o mesmo saudade? Não, não, não. Pronto, eles fazem lá as suas festas, é imitar aqui a gente, mas é muito diferente. É muito diferente. Mas olha, eles gostam, ainda é para que gostam, que divertem-se e comemoram a sua terra natal. Muito bem, muito obrigada às senhoras e aproveitem também aqui a noite de hoje. Muito obrigada. E nós vamos continuar então por cá, aguardar a chegada da marcha oficial. Até já. O tema da edição 2023, que realmente promete muita animação e também destacar então aqui a terça-feira das Lages, com a tolerância dos pontos para a função pública aqui em toda a ilha. Também existe o feriado de 5 de outubro. Há bons motivos para realmente vir à Vila das Lages e festejar, para também fazer aqui a despedida das festas de verão e que o bom tempo também continua a ser presente. Até já. De relembrar então que o tema da marcha oficial da Vila das Lages 2023 é Foi nas Lages que nos vimos. Tem letra de Célia Amaral, música de Evandro Machado e a coreografia é de Rita Ormonte Pires e também de Vânia Ormonte com o refrão que nos diz Na discoteca cantamos e alegres dançamos a lambada conhecida. No vinil está bem gravada, por nós é recordada numa ginga enveitecida. Foi nas Lages que nos vimos e hoje aqui sentimos uma alegria desmedida. Nos teus olhos reconheço hoje e agora te peço que fiques na minha vida. Vamos então ver aqui a marcha oficial desta edição das festas da Vila das Lages já aqui bem junto de nós. Foi nas Lages que nos vimos. Foi nas Lages que nos vimos. Foi nas Lages que nos vimos. Hoje é bem-me passar, vou alavá-lo com os filhos. O dia está bem gravada, nós é decorrada numa gica e vai descida. Foi nas mães divertidos, e hoje aqui sentimos uma alegria desmedida. Os teus olhos te conhecem, o ar no original da fia das vagas, a taxa oficial das férias das futuras, com a massa destacada, com os caros eles vão seate sem 경찰. A fIgpa, BspC don blindido do lado colininho com os filhos gost�� com os livros. A sabros concret�e. Em momento em nosso bíx yeux, quando às sul인지, como as Simone imagine smoking, o ar singular da faustu laptop tijd of. Está aqui no meu ritmo Fica em novo com o Estado O tributo é maravilhoso A marcha que é acompanhada A vida é filósofa da sociedade A vida é a vida A vida é a vida A missão foi dessa vida Segurismo pela vida A festa prometemos o fim A vią halfway Segurismo pela vida Já foi da vida Eu quando o DJ E a vida é filósofa da sociedade Será não tem o nosso trabalho E agora está na verdade Só 26 anos Nós bíendum do nosso trabalho É a vidaiar Já 14 anos O Brasil Boa noite Boa noite ? Olha Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Amém. 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 Amém.